O que é que irá enfrentar os campeões mundiais? O campeonato feminino em dois grandes combates de Elimination Chamber, entre muitas outras surpresas na Road to Wrestlemania. O grande show e épico que será o Elimination Chamber, a ação já começou logo logo no pre-show com uma das maiores rivalidades que tem vindo a aumentar às sextas-feiras à noite no SmackDown. Entre, por um lado, a aliança entre os The Bar e o campeão intercontinental Drew McIntyre. E por outro lado, a Bloodline dos campeões de equipas, os Usos e Roman Reigns. Esta noite, The Bar e os Usos tiveram aqui um combate extraordinário logo para abrir o Elimination Chamber. E depois de um grande desafio, Sheamus e Cesaro acabaram por ser derrotados por parte de Jey e Jimmy Uso. Com, enfim, a combinação entre o kick de Jimmy Uso, o super kick de Jimmy Uso e o splash de Jey Uso. Depois de Roman Reigns e Drew McIntyre, entretanto, distraírem um pouco Cesaro do lado de fora, enquanto que pelejavam. E essa peleja depois continuou de forma bastante dura, até Reigns entregou o campeão intercontinental através da barricada. E, enfim, por isso as coisas tornaram-se bastante pessoais. E, mais ainda, entre estes dois trios, isto certamente que não parará por aqui no Elimination Chamber. Bem, mas agora sim está na hora de começarmos a card propriamente dita. E começamos com um dos dois Elimination Chamber Matches, dois combates titulares que iremos ter esta noite. E um deles será este, senhoras e senhores. Exclusivo do Money Night Raw e masculino exclusivamente também. Deste lado, temos, então, a enfrentarem-se nenhum outro do que Batista, Sami Zayn, Bobby Lashley, Matt Riddle, Baron Corbin e Brock Leser. O vencedor deste combate irá ter uma oportunidade única pelo título universal de Daniel Bryan na WrestleMania em Março que vem. Este é o primeiro de dois grandes Elimination Chamber Matches desta noite. Bora lá. E, senhoras e senhores, aqui vem em primeiro lugar, Sami Zayn. Pronto para a ação. E parece que as coisas não estão a correr exatamente como se deveriam correr, porque o que o nosso General Manager Triple H, General Manager Interino, quero eu dizer, porque, obviamente, com o oficial ainda é Edge, apesar de estar neste momento lesionado por um dos participantes do combate, Batista. O que o General Manager Interino Triple H decidiu foi que o perdedor de um Fatal 4-Way e o vencedor deste combate no último Money Night Raw iriam ter a maior vantagem e a maior desvantagem, que era entrar em primeiro lugar. Neste caso, Sami Zayn entraria no início do combate. Mas parece que ele vai para um dos pods e era suposto ele começar o combate, porque ele é que sofreu pena contra Matt Riddle. Mas, enfim, aqui estamos a ver a manipulação do Triple H. E a manipulação do Triple H é grande, obviamente, o seu protégé Batista. Das Evolução. Enfim, a ser também um dos últimos a entrar neste combate. Ou, pelo menos, não um dos primeiros, porque vai ocupar um dos pods. E eu vou dizer já, desde o início, eu acho que este combate está feito para que Batista o ganhe. Porque não há dúvida que o Triple H mostra muita afinidade com Batista. A Batista tem sido um grande apoiante dele, desde o combate entre a Team Edge e a Team Evolution no Survivor Series. E muito antes disso, obviamente. E vamos ver se o Triple H, pelo menos, mantém a promessa a este homem, que venceu aquele Fatal 4-Way extraordinário no último Monday Night Raw, para garantir o último lugar aqui, Matt Riddle. Se bem que não me parece que o Triple H seja grande fã do Original Bro, até porque Matt Riddle é um dos favoritos de Edge. Ele que foi o último sobrevivente da Team Edge contra a Team Evolution no Survivor Series. E, provavelmente, o Triple H não gosta nada dele desde esse dia. Mas, enfim, como General Manager interino do Raw, tem que aguentar com ele. Uma das grandes promessas do futuro aqui na WWE, o ex-campeão da NXT, Matt Riddle. A lutar no seu ambiente natural, como ex-competitor da MMA, dentro de uma jala. Mas a jala do Elimination Chamber é uma jala muito particular. E agora, senhoras e senhores, Bobby Lashley. Talvez um dos favoritos dos fãs para ganhar este combate. Muitos adorariam ver Bobby Lashley a ter sua vingança contra Daniel Bryan, de uma vez por todas, na Wrestlemania. Depois de ter feito o tap-out por duas vezes para Bryan. A primeira foi no SummerSlam 2021, quando ele aceitou o Open Challenge do atual campeão do planeta, quando ele era campeão intercontinental. E sofreu o tap-out para o Yes Lock. Depois fez o mesmo no verão passado, no Raw. E desta vez custou-lhe. Seis meses de competição. Meio ano depois, Bobby Lashley abalou o mundo, quando voltou no Royal Rumble Match, o mês passado, como número 30. Um dos números mais cobiçados. E sempre o grande número, maior surpresa da noite. E esteve muito, muito perto de ganhar o Royal Rumble Match, mas no fim de contas, aquele por ser eliminado, bem no fim. E o Lashley tem aqui esta segunda oportunidade. Matt Riddle também é uma segunda oportunidade para ele. Ele que, na boa verdade, entrou em primeiro lugar no Royal Rumble Match. E por falar em entrar em primeiros lugares no Royal Rumble Match, este foi o homem que entrou em segundo lugar. A besta Brock Lesnar. E ele e Matt Riddle tiveram alguns problemas nessa noite, sem dúvida alguma. E agora eu pergunto-me se dentro desta jaula infernal, esses problemas se multiplicarão. Vocês não estão a ver deste lado, mas Matt Riddle está a olhar de forma bastante atenta e tensa para Brock Lesnar. É raro vermos Riddle sem um sorriso largo na sua cara. Habitualmente a Favell, o Original Bro. E não é só Riddle que olha atentamente a Lesnar, mas também Bobby Lashley. Também com um grande historial com Lashley. Lembras que foi na Wrestlemania do ano passado, precisamente que estes dois homens se encontraram pela primeira vez sempre aqui no Universe Mode. Por isso, algumas personas, digamos assim, com história com Bobby Lashley esta noite. Com Brock Lesnar, aliás. Aqui no Elimination Chamber. E Lesnar vai começar este combate. E vai começá-lo com o último participante, então. Baron Corbin. Lesnar olha atentamente para todos os seus potenciais vítimas dentro destes pods. Lesnar, um ex-campeão da WWE, ex-campeão universal. Ali, há alguns momentos bem pessoais trocados com Lashley. Ele que perdeu para Lashley. Num Steel Cage Match, no Money in the Bank. E Lashley conseguiu-se redimir nessa noite. Mas muitos dizem que um terceiro capítulo entre Lesnar e Lashley pode vir a acontecer ainda. No futuro da WWE. E agora, outro que pode bem vir a ser um protegei de Triple H. Baron Corbin tem vindo a subir ultimamente. Desde então que Triple H se tornou General Manager interino das segundas-feiras à noite. Especialmente desde essa altura. E esta noite pode ser oportunidade de ouro para o primeiro campeão dos Estados Unidos na história do Universe Mode. E agora, outro que pode ser oportunidade de ouro para o primeiro campeão dos Estados Unidos na história do Universe Mode. E aqui vamos nós então, senhoras e senhores, o primeiro de dois Elimination Chamber Matches. Este é exclusivo masculino e exclusivo do Monday Night Raw. O vencedor, com uma oportunidade única. de ir... à Wrestlemania. Voltar pelo título universal. E este é o primeiro combate de Elimination Chamber para todos estes participantes. Nunca antes, aqui no Universe Mode History, algum deles esteve dentro desta estrutura. Apesar de, no Pay Per View Elimination Chamber, muitos deles terem participado. Anteriormente, Baron Corbin, Brock Lesnar, Bobby Lashley. Uma grande vitória contra Randy Orton o ano passado, não nos esqueçamos disso. A intenção agora, vamos já ter um terceiro, uma terceira entrada neste combate. Vamos ver quem é. E Matt Riddle, e os fãs com boos, com razão, com boos, não pela entrada de Matt Riddle, de maneira alguma, mas pelo facto de Riddle não ser o último a entrar neste combate. Eles estão a fazer boo a Triple H, sem dúvida nenhuma. Aqui a crítica é ao The Game, ao General Manager Interim do Raw. Porque Riddle ganhou um Fatal 4-Way Match. Isso deveria-lhe ter garantido a entrada em último lugar. Isso foi aquilo que foi acordado. Quarta entrada, e atenção, Riddle a não perder tempo aqui contra Lesnar. Ele estava desejoso de voltar a pôr as mãos dele na besta, depois do Royal Rumble. Sem dúvida alguma. E Bobby Lashley é o quarto a entrar. E eu digo-vos, senhoras e senhores, se Batista não for o último, eu estaria muito surpreendido. Lashley a não perder tempo ali já contra Baron Corbin e Lesnar e Riddle a concentrarem-se um no outro. Como nós estávamos à espera que acontecesse esta noite. Os dois homens começaram o Royal Rumble Match. Riddle, inclusive, é que foi o... Homem da noite, digamos assim. Com uma extraordinária performance. Durou dois terços do combate. Atenção ali, Lashley a tentar eliminar Corbin logo de início. Vontagem agora de crescer para o quinto entrar. Cada homem por si. E eu não disse. Sami Zayn entra agora em quinto lugar. O que quer dizer que Batista tem reservado para si o seu último lugar. E eu sabia que isto ia acontecer. Eu sabia que isto ia acontecer. Triple H aqui. A puxar os seus cordelinhos enquanto General Manager interino. Ai, por amor de Deus. Edges, regressa da lesão. E regressa, por favor, para nos salvar da tirania de Triple H aqui nas segundas férias à noite. Atenção, Lashley e Corbin a trabalharem no antigo rival ali em Brock Lesley. Agora não há surpresa nenhuma e não há dúvida nenhuma. Batista é a última entrada. Agora Lashley e Batista. Isto seria sem dúvida um combate bem, bem interessante no futuro. Riddell ia tentar o pin em Sami Zayn. Mas o árbitro, por outro lado, concentrado na submissão de Batista a Lashley. E Riddell tinha ali Zayn a contar até 10. Se o árbitro estivesse a contar o pin. Mas mal o árbitro começa a contar. Zayn coloca o ombro em pé. E atenção, agora Lashley ali a abrir a testa de Corbin. Lashley planta. Batista. Mid-section primeira. Atenção, Sami Zayn. Sami Zayn. Com um roll-up. Iluminar Matt Riddle. Matt Riddle é o primeiro a ser eliminado. E os fãs não sabem o que vão fazer. Se vão se fazer a cheer para Sami Zayn. Se não fazer boo. Porque Riddle foi o primeiro a ser eliminado. Depois de injustamente não ter entrado em último lugar neste combate. Mas os sonhos de ir à WrestleMania. Lutar pelo Lido Universal este ano. Terminam para Matt Riddle aqui. Baron Corbin agora aqui. A procura de eliminar Brock Lesnar. Que eliminação que seria para o Lone Wolf. E atenção, Batista. A querer eliminar Lashley agora. Mas Lashley sobrevive. Lesnar procura eliminar Corbin agora. Um. Dois. Não. Corbin sobrevive. E atenção agora Sami Zayn. Conseguiu a primeira eliminação da noite. Que era um pedaço de Corbin. Lashley e Batista. Dois behemoths ali no meio do ring. E até se vejam a força de Lashley. Um homem do tamanho de Batista. Consegue colocar na posição para este vertical suplex. Mas lindíssimo. Procurou o pin. Batista sobrevive. E Lashley não quer acreditar. Ele pensava que tinha Batista ali. Pego. Facilmente. Mas não. Agora Lashley invertido suplex. Zayn e Lashley a trabalhar em conjunto em Batista. Enquanto isso Corbin e Lesnar continuam também. Dominator. Zayn não vai deixar Lashley aproveitar. O Dominator. Poder ter sido uma boa eliminação. Para lá. Acha atenção agora. Deep Six. Em Brock Lesnar. E Baron Corbin. Baron Corbin. Senhoras e senhores. A eliminar Brock Lesnar. Absolutamente impressionante. Corbin. Está no melhor dos seus dias. Sem dúvida nenhuma. Mas ali a sangrar profusamente. Não da testa. Mas sim. Do lado. Da cabeça. Na têmpora. Eu diria. E agora é Zayn a ser eliminado. E atenção. Estamos reduzidos a isto. Lashley. Lashley. Batista. E Corbin. E Corbin seria uma grande surpresa. Sem dúvida nenhuma. Se conseguisse sair daqui como vencedor. Mas tudo é possível. Press slam. Ótima tentativa sem dúvida por Zayn. Também teve aqui um grande show. Atenção. Lashley. Planta ali Batista. Procura o pin. Um. Dois. Não. Batista ainda luta. Corbin. A tentar descansar um pouco. Sangrar profusamente da têmpora esquerda. Isto não é nada bom. Esta perda de sangue para o Lone Wolf. Atenção agora um spinebuster por parte de Batista. Procura o pin. Em Lashley. Um. Dois. Não. Por muito pouco. Muito pouco mesmo. Eu pensava que era o fim dos sonhos de Lashley. De enfrentar Daniel Bryan na Wrestlemania. Mas ainda não. Atenção. Não. 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 Agora atenção. Baron Corbin. Triple H. E o Protégé. Não. Oficial. Um contra o outro. E atenção. Agora pode ser o fim para o não oficial. Porque vai vir aí. Penso eu. Senhoras e senhores. E acho que não há margem para grande dúvida. Com um. Batista. Bom. E Lashley vai tentar roubar o pino aqui a Batista. Um. Dois. Três. E a gozar na cara de Batista. A gozar na cara de Batista. Com um sorriso mesquinho. Bobby Lashley. Baron Corbin. Que grande esforço. Eu devo dizer. Por mais que não gostemos dele. E a problema disso ser verdade. É bem alta. Que esforço. Esta noite. E uma eliminação extraordinária contra Brock Lesnar. E agora Batista aqui a castigar Lashley. E atenção. Lashley ainda pode ter margem para a manobra. Planta Batista. E atenção. Lashley. Snap suplex. E atenção. Dominator. Talvez. Não. Back rack. Mas Batista vai sair. Impressionante. Que grande final para este Elimination Chamber Match. Estes dois mastodontes. Batista e Bobby Lashley no fim. Procura o pin. Batista desesperado já pela vitória. Foi por pouco. Foi por pouco. Mas Lashley ainda respira. Lashley ainda resiste um pouco. E aqui Batista. No estilo de genioso Evolution. A pisotear. Lashley. Um desrespeito pelo oponente. Bate mais nele enquanto que já está pisoteado no chão. Deção Batista agora para o Kropin. Um. Dois. Mas não. Lashley. Lashley. Ainda vive. Impressionante. Esta performance de Bobby Lashley esta noite. Atenção. Lashley escapa agora. Do grasp do Animal. Tira Batista para fora do ring. Vai bater com as costas ali no aço penetrante da jaula. E agora é Batista que atira Lashley para dentro do ring. E Lashley com um counter. Fazendo a pressão aqui no peito de Batista. Press slam. Press slam para o power slam. Procura o pin. Será o suficiente agora? Um. Dois. Três. Senhoras e senhores. Bobby Lashley ganha o Elimination Chamber Match. E dessa feita. Garanta então que irá enfrentar Daniel Bryan pelo título universal na Wrestlemania. Que extraordinário combate. Que extraordinária história que iremos ter aí. O terceiro combate entre os dois. No maior palco de todos. Pelo maior preço. Pelo maior prémio de todos. E esta noite não foi a noite para Batista ainda. Mas eu penso que Triple H ainda irá tentar puxar os seus cordelinhos certamente. Na road to Wrestlemania. Para tentar ainda. Que de alguma forma a besta. Tenha as suas oportunidades. A besta não. O animal neste caso. Muitos parabéns a Bobby Lashley por esta grande vitória. E os fãs sem dúvida que o apoiam aqui esta noite. O suor no seu corpo é claro. E mostra de facto a guerra que foi este grande Elimination Chamber. E agora sabemos então. Está garantido Bobby Lashley contra Daniel Bryan. Pelo título universal na Wrestlemania. Será a vingança para Lashley. E bem senhores e senhores. A ação continua aqui no Monday Night Raw. Ou melhor no Elimination Chamber. Do lado do Monday Night Raw. E continua com mais um grande combate. Um clash de titãs. Depois deste Elimination Chamber que começou. E que acabou com um clash de titãs. Sem dúvida entre Batista e Bobby Lashley. Prossegue agora para o combate pelo título dos Estados Unidos. Entre dois outros titãs. Braun Strowman defende contra Lars Sullivan. Estes dois homens têm vindo a ter problemas um com o outro. Desde que Lars Sullivan regressou no Royal Rumble Match. E que eventualmente se qualificou ganhando um Battle Royal na noite a seguir do Monday Night Raw. Um dos episódios mais especiais. No primeiro da Road to Wrestlemania. Para garantir essa oportunidade. E hoje finalmente Sullivan tem esta oportunidade. Vai ser um clash aqui bastante duro entre os dois. Um affair de cinco minutos. Mas no fim de contas Braun Strowman continua dominante. E mesmo assim sobrevive a este combate. E continua o vosso campeão dos Estados Unidos. Na Road to Wrestlemania. E vamos agora ao segundo combate a ser recebido esta noite. Senhoras e senhores. É o título feminino do Smackdown. Que está em linha. Mais logo teremos um Elimination Chamber. Para determinar quem é que irá garantir uma oportunidade pelo título feminino do Smackdown na Wrestlemania. Mas esta noite poderemos já determinar qual é que será o combate. Sobretudo se Mickie James conseguir reter o título. Mas ainda tem que lutar contra Charlotte Flair. A antiga campeã. E Naomi que tem a sua oportunidade finalmente depois de alguns meses. Esta noite. Flair, Naomi e James. Num triple threat match pelo título feminino do Smackdown. É já a seguir. No Elimination Chamber Pay Per View. E senhoras e senhores. Preparem-se para sentir o glow. A representar a Team Bad esta noite. Uma mulher que soube o que já foi de ser campeã feminina do Smackdown. Tenta regressar ao título esta noite. Naomi. E há aqui tantas combinações interessantes que podem sair deste combate. E do Elimination Chamber Match mais logo. Uma das questões era uma guerra interna dentro da Team Bad. Naomi ganhando o título aqui. E Sasha Banks ganhando o Elimination Chamber mais logo. E isso pode acontecer. Sem dúvida alguma. E aí vem ela, senhoras e senhores. Charlotte Flair. A rainha. Seis vezes campeã feminina. Hoje pode ainda tornar-se uma sétima vez. E Charlotte Flair adoraria ir pela primeira vez na sua carreira à WrestleMania defender um título. Isso nunca aconteceu. Ela já competiu por um título. Título feminino do Raw. Há duas WrestleManias atrás. Quando venceu a sua rival de sangue, Sasha Banks. num combate de submissão. Mas nunca entrou a defender. E aqui vem ela, senhoras e senhores. Mas Mickie James, que pensava que o seu sonho estava completamente determinado. No TLC, quando perdeu num Tables, Letters & Chairs Match. O título que tinha tido por meio ano. Contra, precisamente, a sua rival Charlotte Flair. Mas um mês depois, no Royal Rumble, James recuperou o campeonato. E se James defender o título esta noite e o retiver, é bem possível que James avance para a WrestleMania como campeã. Selando o combate contra quem quer que vença. Ou mais logo no Elimination Chamber Match. E para James? Os Triple Threat Matches têm sido sempre uma vantagem. Ela tem sempre ganho. Este é o terceiro. Desde que é campeã. O primeiro foi no SummerSlam. Contra Charlotte Flair, precisamente. E contra Nikki Cross. E o segundo foi, o mês passado, no Royal Rumble, contra Charlotte Flair e contra Bayley. Por isso podemos ver que Charlotte Flair é sempre uma constante nestes combates também. E uma constante, ultimamente, aqui para James. E aqui vamos nós. Flair, Naomi e James. Um Triple Threat Match. Na Road to WrestleMania. Muito em linha. A cena do título feminino do SmackDown ainda não está completamente decidida. Naomi e James agora no meio do rinco. Flair deixa-las lutar uma contra a outra. James agora procura ali o pin. Naomi. Sobrevive facilmente. Naomi ex-campeã feminino do SmackDown por uma vez. E ex-campeã de equipa, juntamente com Tamina, da Timbar, ao longo desta temporada. Ok. E aí. O que é isso? Seis vezes campeã, quatro vezes no Raw, duas vezes aqui no SmackDown, duas vezes é algo impressionante, visto que esta é a primeira temporada de Flair no SmackDown. E agora as duas mulheres que têm sido rivais desde o verão passado, Flair e James. Lideraram duas equipas opostas no Survivor Series. Estão novamente dentro do ringue. Tem sido sem dúvida a história mais importante na divisão feminina do SmackDown ao longo desta temporada. E atenção agora, James a vingar-se ali de Flair. Naomi volta a entrar aqui na equação deste combate. Lenta James com um powerbomb com apoio ali do canto. E Flair a provocar os fãs. Mas muito inteligente num triple threat match a deixar as duas outras competidoras a gastar mais energias e depois vir aproveitar e apanhar os ossos, digamos assim, no fim da batalha. E atenção Naomi, Naomi à procura de submeter a mestre da submissão, ela própria, Charles Frey, com o Glauque. Mas Flair a mostrar a sua experiência técnica facilmente. Quebrando. Naomi, no entanto, não se vai deixar ir. Naomi, no entanto, não se vai deixar ir. Naomi, no entanto, não se vai deixar ir. As qualificações não há cara. A única maneira de vencer é dentro do ringue. Naomi, no entanto, não se vai deixar ir. Um pene sobre a então campeã e ainda agora Shayna Baszler, campeã feminina do Raw num combate de equipas. Num Monday Night Raw, numa visita ao Raw enquanto campeã feminina de equipas. E Shayna McPenna dá-lhe esta oportunidade aqui no Raw, no SmackDown. Naomi teve que esperar, mas Naomi confiante esta noite. E agora James coloca a sua rival no meio do ring. E agora James coloca a sua rival no meio do ring. Naomi faz ali a ponte. E aí 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 cilindros. É tudo Naomi e Flair agora de Mickie James a tentar recuperar do lado de fora. Os fãs a apoiarem James, a única mulher de quem eles gostam neste combate. E atenção, Spirin Hill Kick. E atenção agora, um, dois, e Mickie James podia ter apanhado Naomi de surpresa, apanhou-a, mas não foi o suficiente para o pin. Atenção, Naomi vai apanhar James agora pelas costas. Há má fé. E vai enrolá-la para o Glauque. E que vitória que seria para Naomi com o tap-out à campeã agora. Procurar o Glauque. E Mickie James vai desistir, senhores e senhores. E Naomi. Naomi é a vossa campeã feminina do SmackDown. na road to WrestleMania. Ainda para mais. Uou! e isto sem dúvida que foi uma surpresa. Sem dúvida alguma. Desta, acho que ninguém estava à espera. Naomi. Teve a sua oportunidade e Naomi conquistou o título feminino do SmackDown esta noite. o que quer dizer que neste momento, neste momento, Naomi poderá ir à WrestleMania como campeã feminina do SmackDown contra quem ganhar o Elimination Chamber match no Main Event desta noite. mas não há dúvida nenhuma, Mickie James irá a querer recuperar o título e quanto a Charlotte Flair eu penso que este foi o fim da linha para ela nesta temporada para tentar ser campeã uma vez mais. Parabéns a Naomi por ter surpreendido e chocado o mundo com esta vitória esta noite. E bem, esta foi sem dúvida senhoras e senhores um... foi um grande, grande choque sem dúvida alguma a Naomi a conseguir conquistar o título feminino do SmackDown esta noite, mas enfim, a Road to WrestleMania é feita sem dúvida alguma de choques e estes choques continuam. A mudar aqui um bocadinho a dinâmica na cena do título feminino do SmackDown neste momento seria a Naomi a defender o título contra quem sair do Elimination Chamber como campeão, como vencedor esta noite. Não quer dizer que esse combate se mantenha necessariamente assim para a WrestleMania mas, até porque Mickie James provavelmente vai querer recuperar o seu título eventualmente e isso é possível que aconteça. Portanto, não, parece que a coisa ainda não está completamente decidida nesse aspecto. Mas, pode bem vir a ser. E da cena do título feminino do SmackDown para a cena do título feminino de equipas passamos agora então para o combate entre Becky Lynch e Ronda Rousey contra Asuka e Carrie Zane estas duas equipas têm sido bem, bem rivais uma da outra ao longo desta temporada encontraram-se no SummerSlam primeiro com uma vitória para Lynch e Rousey depois de meia hora de completa destruição aqueles que muitos consideram ter sido o combate da temporada até agora e depois no Royal Rumble voltaram-se a encontrar e dessa vez foi Asuka e Carrie Zane que conquistaram os títulos finalmente criando uma brecha na equipa de Lynch e Rousey que tem sem dúvida vindo a mostrar essa brecha ultimamente aqui no Monday Night Raw sem dúvida alguma. Esta noite vai ser mais um grande combate entre as duas equipas Asuka e Carrie Zane vão manter os títulos e vemos um grande momento de discussão entre Rousey e Lynch no fim do combate isto depois de Asuka fazer o pin sobre Ronda Rousey Lynch parece que eu consegui perceber ali nas palavras dela a Rousey a dizer que tu não vales nada já não és o que eras e Rousey a tentar responder a Lynch e as duas mulheres aqui agora verdadeiramente zangadas uma com a outra e eu pergunto-me onde é que isto irá escalar senhoras e senhores porque a coisa está a ficar sem dúvida preta entre Lynch e Rousey mas parabéns a Zane e Asuka que desta maneira assim penso eu que garantem que vão à Wrestlemania defender os títulos de equipas femininas agora a pergunta é quem é que irá vir à Wrestlemania desafiá-las agora passamos para o título feminino do Raw Nikki Bella tem a sua oportunidade de recuperar o título contra Shayna Baszler esta noite no entanto será para terminar as coisas de uma vez por todas Nikki Bella não tem Brie Bella para apoiá-la para garantir que o combate seja completamente um para um sem qualquer tipo de interferência externa e por outro lado a perdedora não poderá desafiar pelo título até ao início de uma nova temporada para garantir que a vencedora do 30 Women Royal Rumble Match Lita tem a sua oportunidade um para um na Wrestlemania e senhoras e senhores aí vem Brie Bella com uma entrada um bocadinho diferente desta noite She Lady e atenção Shayna Baszler Shayna Baszler aqui a atacar Nikki Bella pelas costas e atenção isto não é nada normal em Baszler nada normal mesmo talvez Baszler já esteja completamente farta de Nikki Bella e das suas antics e Shayna Baszler a atacar Nikki Bella pelas costas uma mudança de atitude talvez por parte de Baszler e por outro lado Nikki Bella aqui a ter alguma simpatia dos fãs por ser atacada pelas costas apesar dos fãs não serem grandes fãs de Bella mas Baszler aqui a mostrar o seu lado monstruoso conhecemos no tempo da NXT que ainda não tínhamos visto desta forma tão plena aqui na WWE no Money Night Raw o árbitro vai deixar o combate acontecer no entanto está demasiado em jogo para que este combate não aconteça e Baszler aqui com Spear a atacar Bella e aqui a provocar os fãs nada normal Baszler e os fãs a mostrarem clara clara discordância do comportamento de Baszler esta noite por mais que detestem Bella isto não é maneira de competir atacar alguém pelas costas nem é nada característico da Queen of Spades mas Baszler a querer garantir a vantagem completa aparece-me esta noite a atacar Bella pelas costas para garantir que mantém o título para garantir que vai a WrestleMania como campeã atenção Nikki Bella planta Shayna Baszler tentar recuperar procura o pin ela própria desesperada também os fãs não querem acreditar e Baszler aqui agressivamente a mostrar o seu lado da MMA com estes strikes a Nikki Bella as duas mulheres que têm vindo a rivalizar desde o TLC passaram pelo Royal Rumble também e agora à procura de acabar essa rivalidade no início da Road Wrestling elimina aqui no Elimination Chamber e atenção Baszler a não deixar ir com o Vertical Suplex ela a tentar encontrar aqui uma janela de respiração desesperada pelos pins contínuos mas isto não vai ser fácil isto não vai ser nada fácil e aqui um chop por parte de Bella em Baszler Vertical Suplex atenção atenção Baszler aqui muito mosquinha a pegar ali uma rasteira entre aspas a Nikki Bella a levantar aquele pé no último momento e a receber aqui boost por parte dos fãs e Bella por outro lado a receber cheers uma mudança de atitude bastante inesperada eu diria eu diria que talvez agora os fãs estejam do lado de Bella talvez atenção Bella plantar Baszler procura mais uma vez o pin não vai conseguir Baszler é demasiado dura para se deixar ir desta maneira atenção agora Shayna Baszler gut wrench suplex vai procurar o segundo mais um Baszler agora à procura determinar isto e deixar uma mensagem para Lita talvez isto também seja uma maneira de deixar uma mensagem para Lita quem sabe e atenção agora no Camorra Lock será que Nikki Bella tem o que é preciso para escapar e tem a veterância de Bella a jogar a seu favor esta noite no Camorra o pin Baszler sobrevive e atenção agora Nikki Bella pode ter Baszler onde a cat não foi um rack attack mas foi um género de rack attack modificado e agora pode ser a janela de abertura necessária para Bella mas não Baszler sobrevive mesmo assim Bella não quer acreditar aqui aqui os fãs a mostrarem algum apoio a Bella que já não mostram há anos aqui no Universe Mode History desde os primórdios do Universe Mode History aliás a intenção Bella vai lá acima agora a mostrar que não precisa do apoio da sua irmã esta noite leg drop super leg drop mas Baszler sai do caminho no momento certo procura ali um joelho Bella vai apanhá-la pelas costas procurou o pin procurou apanhá-la de cara primeiro no joelho de surpresa mas não foi suficiente ainda e atenção agora Nikki Bella pode ter Baszler onde a quer preparada para o terrível rack attack e agora sem rack attack procura o pin um dois treze Nikki Bella o She Lady como preferirem recupera o título feminino do Raw e com isto garante que vai a Wrestlemania e agora sim sabemos senhoras e senhores o combate Nikki Bella contra Lisa pelo título feminino do Raw isso é o que está garantido agora bem parabéns a Nikki Bella pela vitória esta noite eu diria que os fãs a mudarem um bocadinho de atitude para Nikki Bella para com Nikki Bella ou isto é só uma farsa se bem que foi mais o lado mais agressivo de Shayna Baszler que nós vimos esta noite a mudar aqui um pouco as coisas mas enfim senhoras e senhores parabéns a Nikki Bella por esta vitória para todos os efeitos e por ter recuperado o título e assim está garantido mais um combate para a Wrestlemania fechada esta noite Nikki Bella defende o título feminino do Raw contra Lita a vencedora do 30 Women Royal Rumble Match na Wrestlemania bem e depois deste grande revés de situação entre Nikki Bella e Shayna Baszler passamos para outro combate para um título mundial desta vez o título da WWE o maior título masculino no Smackdown sem dúvida alguma e será um combate então entre Finn Balor e The Finn de um rematch do Royal Rumble desta vez Balor não traz a sua persona de demónio mas traz sim o homem para enfrentar o novo demónio que é The Finn e quem está com um olhar muito atento neste combate certamente é o vencedor do 30 Men Royal Rumble Match AJ Styles que já a seguir terá o seu combate derradeiro contra Daniel Bryan sem ser por título universal um combate singular entre os dois simplesmente os dois competidores e antigos amigos e agora rivais porque quem sair daqui como campeã da WWE pode muito bem garantidamente ter então o combate contra Finn Balor contra AJ Styles aliás pelo título da WWE e aí Boa noite. Laser Focus esta noite para enfrentar esta persona de Bray Wyatt, aterrorizante que é The Fiend. E, senhoras e senhores, esta é a nova face do medo nas sextas-feiras à noite. E, de facto, a nova persona de Bray Wyatt se chama a si próprio The Fiend. Uma força da natureza completamente destrutiva e antinatural, diria até. The Fiend. Mostrou a sua extraordinária performance contra o demónio Finn Balor no Royal Rumble, num main event que ninguém estava à espera. Chocando o mundo nessa noite. E agora a questão é quem é que conseguirá parar este homem. No Royal Rumble, o combate entre os dois acabou num no contest por double count-out. Um empate técnico. Esta noite, Balor à procura que o seu combate seja limpo, sem surpresas, um para um. E que o homem, Finn Balor, saia daqui como vencedor. Os fãs, sem dúvida, do lado de Balor esta noite. Para Styles, é uma decisão difícil. Por um lado, enfrentar o demónio não é uma opção muito fácil. The Fiend na Wrestlemania, por outro lado, enfrentar Finn Balor seria um bom desafio, sem dúvida. Mas por um lado, poderia causar alguns problemas na aliança entre Balor e AJ Styles por via dos The Club. E aqui vamos nós, Balor e The Fiend, um para um, do Elimination Chamber, pelo título da WWE. E The Fiend aqui a não perder tempo. Ataca logo Balor. Balor com dropkick. A opção da midsection do The Fiend. A opção da midsection do The Fiend. Um bocado contra as cordas novamente, Finn Balor. Ainda Fiend aqui a pressionar. O homem, atenção, este Inzigari não fez nada. A Bray Wyatt. Nem sequer o abanou um bocadinho. E atenção, Wyatt. Planta. Balor. Atira-o pelo ar com violência extrema. Vai até dizer não, não. E Balor, pouco, muito pouco, conseguiu fazer esta noite. Com o demónio, ainda conseguiu contra-atacar um pouco The Fiend. Mas sem ele, está a ser mais difícil. Mas atenção agora, as coisas podem estar a mudar para Balor. Já houve duas mudanças de título esta noite. Nomeadamente na divisão feminina. Naomi a tornar-se nova campeã feminina do SmackDown. Nikki Bella nova campeã feminina do Raw. Por isso, o sonho ainda não termina para Balor aqui, mas da Fiend a tornar muito difícil que o sonho continue vivo. Lenta um joelho nas costas de Finn Balor. Cícero Abigail. E pode ser o fim para Balor. Um. Dois. Não. Balor sobrevive. Impressionante. Mas atenção agora, pode já ser demais, se ele encontrar aquele claw. Como encontrou no Royal Rumble. E aqui está o claw em Finn Balor. Um. Dois. Três. E Bray Wyatt, numa questão de três minutos, domina e extermina Finn Balor, senhoras e senhores. Absolutamente impressionante. E por isso, agora sim, está confirmadíssimo. Não há mais ninguém para desafiar Wyatt, por isso. Confirma-se o main event da primeira noite da WrestleMania. AJ Styles. Poderá bem vir a ser a próxima vítima. De The Fiend. Na WrestleMania. Hoje, de forma decisiva, Bray Wyatt destrói Finn Balor no Elimination Chamber Match. E a questão é, o que é que segue para Finn Balor? E como é que Finn Balor se sentirá depois disto? Parabéns a Bray Wyatt por esta grande vitória, para todos os efeitos. Mas eu devo dizer que eu tenho mesmo muito medo deste The Fiend. E medo daquilo que poderá acontecer ao vencedor do 30-Man Royal Rumble Match na WrestleMania. Mas mais um combate confirmado o terceiro desta noite. AJ Styles, então, de facto, procura conquistar o título da WWE contra Bray Wyatt The Fiend. Na WrestleMania. Esta está a ser, sem dúvida, uma grande noite aqui no Elimination Chamber Match. Mas passamos agora para um dos combates mais aguardados também. AJ Styles contra Daniel Bryan. O capítulo final entre estes dois homens. E vai ser um extraordinário combate, como sempre, entre os dois. Rowan a tentar interferir bastante no combate. Mas, no fim de contas, o árbitro envia Rowan para o backstage. Por demasiada interferência, AJ Styles aproveita. Apanha Daniel Bryan, de surpresa, com o phenomenal forearm. E, dessa maneira, consegue a vitória. E selando, assim, o momentum para a WrestleMania. Mas, logo no fim do combate, quando Styles está a celebrar, as luzes vermelhas invadem o ring. E, mais uma vez, as palavras Let Me In aparecem no Titantron. Deixando uma mensagem bem, bem perigosa para AJ Styles. E, com isto, senhoras e senhores, os dados estão lançados para o combate entre os dois na WrestleMania. AJ Styles e The Fiend, que acabou de recuperar, de manter o título da WWE aqui esta noite. E vamos agora, então, para o nosso main event. Muito aguardado, senhoras e senhores. É o Elimination Chamber Match, exclusivamente do feminino e exclusivamente do SmackDown. Carmella Page, Bianca Belair, Bayley, Sasha Banks e Zelina Vega pelejam esta noite por uma oportunidade única por lutar pelo título feminino do SmackDown. Que, neste momento, é de Naomi, mas que ainda pode vir a ser de Mickie James na Wrestlemania. E eu acabei de receber a notícia de que Mickie James, entretanto, foi entrevistada no backstage e que exigiu, então, um rematch contra Naomi. O rematch que tem direito. E que está... E que está... Contratualmente obrigada a ter para o Fastlane, que acontece, então, no próximo mês, aqui em Fevereiro, a quatro semanas, dois, no canal dos WF Games. Portanto, esse é o primeiro combate, confirmado para o Fastlane, aliás. E aí ficaremos, então, a ver o resultado desse combate a acontecer, então. Vamos agora para o main event, então, do Elimination Chamber para determinar quem é que enfrentará ou James ou Naomi na Wrestlemania. E aí vem a primeira mulher a entrar neste combate, que será uma das últimas e bem merecidamente. Paige, que conquistou esse direito juntamente com Bianca Valeri-Bailey na última sexta-feira-noite no SmackDown, num Six Women Tag Team Match contra Carmela, Zalina Vega e Sasha Banks. a garantir os três últimos lugares, pelo menos para si, aqui no Elimination Chamber Match. E Paige pode ter o sonho de recuperar o título feminino do SmackDown na Wrestlemania, tornando-se campeã por cinco vezes, se assim o conseguir, no Show of Shows. E agora em segundo lugar, senhoras e senhores, Carmela. Alguém que sabe o que é ir à Wrestlemania competir por um título. Ela que foi o ano passado depois de ganhar o 30 Women Royal Rumble Match. E esta noite, Carmela pode muito bem conquistar essa oportunidade uma vez mais. Desta vez pelo título feminino do SmackDown. E agora, aqueles que muito dizem ser a favorita para ganhar este combate, Bianca Valer. E.S.T., the WWE, the strongest, the toughest, the fastest, the roughest. ex-campeão do NXT veio para a WWE via draft no SmackDown no início desta temporada. e ela pode muito bem vir a ter a sua mudança de trajetória na carreira aqui com esta vitória potencial no Elimination Chamber Match. E agora vem aí alguém que conhece Bianca Valer muito bem com quem rivalizou no SummerSlam na temporada anterior, ou melhor nesta temporada, no verão anterior, Sasha Banks. E a pergunta é se Sasha Banks ganha o Elimination Chamber Match, o que é que acontece? Teremos Naomi, se ela mantiver o título no Fastlane contra Mickie James, então teremos uma guerra interna dentro da Team Bad, Naomi contra Sasha Banks, sem dúvida que seria um combate entusiasmante, não tenho dúvida nenhuma disso, mas por um lado poderia quebrar também uma das equipas mais dominantes aqui no SmackDown ao longo das últimas duas temporadas. O que acho que muitos fãs agradeceriam porque estamos um bocadinho fartos das antics da Team Bad, mas para todos os efeitos seria mau para Banks deixar de ter esse apoio. E agora aí vem uma das primeiras participantes neste combate, Zalina Vega, que mais uma vez mostrou todo o seu potencial na última sexta-feira neste Six Women Tag Team Match e é sem dúvida o Dark Horse deste combate, ela que só começou a sua carreira como competidora no ring nesta temporada, mas quem sabe grandes surpresas acontecem às vezes e Zalina Vega pode muito bem vir a surpreender esta noite aqui no Elimination Chamber. E por último, uma das primeiras entradas de combate senhoras e senhores também a ultimamente frustrada Bailey que tem esta noite uma última oportunidade de ir à Wrestlemania lutar pelo título feminino do SmackDown ela que foi ao main event da Wrestlemania em Nova Orleans o ano passado enfrentar Sasha Banks o combate mais cobiçado de todo o ano o main event da segunda noite da Wrestlemania o main event da segunda noite da Wrestlemania deste ano ainda não está determinado o primeiro sim sabemos que é e ficou confirmado esta noite Bray Wyatt The Fiend a defender o título da WWE contra AJ Styles e Bailey olha atentamente a estrutura e aqui vamos nós Zalina Veiga e Bailey começam isto e Bailey a não deixar Zalina Veiga respirar esta noite obviamente desvantagem para Veiga e para Bailey vem aí a terceira entrada neste combate quem é que será vai ser Paige atenção e Bailey apanha Paige logo de início agora o PN com o Chicken Wing Suplex não chega lá as duas únicas mulheres que têm experiência dentro do Elimination Chamber neste combate são precisamente Bailey e Paige que estiveram no Elimination Chamber exclusivo do SmackDown há duas temporadas atrás na altura a disputar o título feminino do SmackDown dentro do Elimination Chamber que era aliás de Paige na altura essa noite foi Nikki Bella que ganhou o combate e promoveu então o combate pelo título das Divas que ela entretanto voltou a trazer para substituir o do SmackDown na Wrestlemania entre Paige e ela própria no meio-avento da primeira noite atenção agora Carmella a entrar no combate por pouco que não eliminavas ali na veia com quem tem mostrado alguma aliança nas últimas semanas agora a contagem para 10 quem será a quinta a entrar vai ser Sasha Banks quer dizer que Bianca Blair vai ter a maior vantagem desta noite entrar em último lugar Paige ali a tentar o pin contra Bayley mas não vai conseguir Sasha Banks entra logo a matar com um Running Bulldog em Zelina Vega não vai conseguir contagem agora decrescente para a entrada de Bianca Blair e os fãs em polvorosa com a entrada de Blair ela é talvez a favorita neste combate aqui Belair e Bayley uma contra a outra e atenção agora foi Carmella a tentar eliminar Paige e e e e e e Vamos lá. Vamos lá. E Belair foi assim que a rivalidade começou entre as duas no início desta temporada. E atenção agora. Belair e Bailey. E aí Rampage de Page em Bayley. Bayley pode bem vir a ser a primeira mulher a ser eliminada esta noite. Atenção. Um. Dois. Três. E Bayley é eliminada logo de início aqui no Elimination Chamber. Bianca, Valeri e Carmela. Duas mulheres começaram a sua rivalidade no início da temporada. Lenta, Carmela com o Power Slam, Belair. Zalina Vega ali a dominar em Banks. Podemos ter aqui uma surpresa, um grande upsets ali na Veiga a fazer o pin sobre Banks. Imaginem, já vimos isso mais cedo dentro do Elimination Chamber match. Quando Corbin eliminou Brock Lesnar. De São Bianca, Valera, Alia, Plantar, Carmela. Entrega ali. Aquele pin de vidro. Usarem a estrutura perigosa que é a Elimination Chamber. Banks ali com o pin sobre o Page, uma antiga rival. E atenção, Carmela procura de eliminar Bianca Belair com o Code of Silence. Procura de submissão. Que vitória que seria para Carmela. Entretanto, Veiga ainda a insistir no pin sobre o Banks. Carmela procura de superkick em Belair. Ainda são Banks. Tens a Lina Vega no Banks Statement. Procura de submeter. Veiga. Veiga ainda resiste, atenção. Vai conseguir resistir, de facto. E agora... Bianca Belair à procura do pin sobre Carmela. Não, Carmela sobrevive. E agora Banks em Veiga. Um, dois, três. E agora sim, Zalina Vega eliminada. E estamos reduzidos a estas três. Sasha Banks, Bianca Belair e Carmela. Carmela a ser entregue para fora do ringue. Atenção. Banks ali à procura de fazer o roll-up. Vai, Carmela. E agora Belair e Banks. A reviver a sua rivalidade do Summer Slam. Um grande combate que as duas tiveram, sem dúvida. E atenção. Vejam a força de Belair. Pega em Banks como se nada fosse. Começou-se uma pena. E ali um press slam. E Belair a atirar. Carmela violentamente contra o Chainlink. Procura o pin. Procura de ter Carmela demasiado exausta. Mas não, Carmela ainda assim sobrevive. Bem, Cabela já não sabe o que há de fazer. Atenção. Carmela ali com o counter. E agora aqui, Banks e Carmela aliarem-se contra Belair. Belair a atirar Banks para dentro do ringue. Carmela vai atrás. E Belair a plantar Banks. Carmela ali com uma direita perigosa em Belair. Spinebuster. Carmela é a mais dominante neste momento. Ataca Banks pelas costas. E atenção agora, Backstabber. E Carmela, Carmela aqui com um roll-up em Banks. Tenta roubar um. Belair a tentar respirar no canto. E atenção, Codebreaker. Codebreaker de Carmela em Belair. É o segundo. À procura de submeter Belair. Será que Belair vai resistir? Belair a tentar, a tentar lutar, a tentar lutar. E consegue ainda resistir um pouco. E atenção agora. Banks a salvar inadvertidamente Belair de um chick-kick de Carmela, parecia-me. E Belair plantada por Banks. Banks vai procurar o pino ali mesmo. Um, dois, não. Belair sobrevive. Que extraordinário combate. Que competição. Carmela com uma direita em Banks. E ali um pontapé na midsection de Belair. E agora Banks e Carmela novamente a fazer o gang-up em Belair. Belair resiste. Carmela ali a tentar separar-se. E o chick-kick em Bianca Belair. E agora pode ser o fim dos sonhos para Belair esta noite. Os fãs com boos imensos em Carmela e com razão. Um, dois, três. E acabou-se para Bianca Belair. O sonho de ir à Wrestlemania. E agora é entre Banks e Carmela. Atenção. Banks cria a separação. Banks com Meteora. Standing Meteora em Carmela. Vai ter Carmela nas cordas. Vai procurar o pino. Um, dois. Banks está mais do que desesperada. Atenção. Carmela. Com um DDT em Banks. Vai plantar Banks. E vai procurar submetê-la com o Codebreaker. E que vitória que seria para a Carmela derrotar uma mestra de submissão em Banks. Com uma submissão. Banks a tentar resistir. E vai conseguir. Neckbreaker. Conta-pé bem na orelha direita de Carmela. Separação. Que combate, senhoras e senhores. Até ao último segundo. Não é que os fãs sejam particularmente fãs nem de Banks nem de Carmela. Mas o entusiasmo é gigante, sem dúvida, aqui na arena. Conta-pé bem nas costas de Carmela. E atenção agora. Pode ser o fim. Com o neckbreaker. Um. Dois. Três. E Sasha Banks ganha o Elimination Chamber Match. Senhoras e senhores, isto pode querer dizer então que Naomi e Banks poderão ter uma guerra interna da Tim Badd na Wrestlemania se as coisas se mantiverem como estão neste momento. Para já, James ainda pode recuperar o título no Fastlane. A verdade seja dita. Mas uma coisa é certa, Banks garante a sua oportunidade pelo título feminino do SmackDown na Wrestlemania. Isso aí, não há dúvidas. Isso aí é garantido para a Boss. E assim é, senhoras e senhores, parabéns a Sasha Banks por esta vitória. E foi um grande Elimination Chamber. Pay-per-view, muito obrigado a todos por terem estado aqui connosco. E vemos-nos por aí no resto da Road to Wrestlemania. Não se esqueçam de comentar o Rush, o nosso SmackDown na Seixas e todas as outras series que estão aqui no canal neste momento. Até à próxima.